O que é a bola? O do goleiro ele estica o Codó Aí a bola fica no bate-rebate O chute Gol Anota aí Do Altos O golaço do Marconi Na tentou a jogada Caio de Maduro, segue o jogo Aí o Marconi Vai tocando bola Ali na intermediária Bola no William Júnior Roubada de bola Do Laeste Olha a equipe do Coriçabá Chegou Olha o chute Mascado E fica ali o pedido de pênalti Fica ali o pedido de pênalti Teve o desvio Que cruzamento ali com a mão Como se fosse com a mão do Alexandre Quase, quase o gol Da equipe do Altos Aí vem a equipe do Coriçabá Vai tentando a bola Chega No Jair do Bola na frente Olha o chute Gol Anota aí A informação E você participa com a gente Se tiver a galera aí com a informação também do Altos Pode estar passando pra gente Que a gente vai divulgando na transmissão Olha a jogada do Danilo Bala Chegou na linha de fundo A bola no meio Betinho Gol Anota aí Betinho Aí é, Berson Ana Cobraza Amassando no gol É, Berson, bateu Gol Anota aí Anota aí